Já estamos de volta e olha só, o índice usado para reajustar os aluguéis atingiu a casa dos 31%, o maior em 18 anos. Aqui na região tem rolado o bom e velho diálogo entre imobiliárias, proprietários e inquilinos. Depois de trabalhar por 16 anos na mesma empresa, há um mês Maria José foi demitida. A notícia caiu como uma bomba. Ela paga aluguel e agora todos da casa estão sem trabalho. Eu tenho três anos aqui, eu pago 800 reais de aluguel, fui demitida do serviço e agora venho sem reajuste. Como? Eu desempregada, a filha desempregada, o marido desempregado, como é que eu vou viver? Apesar de morar no mesmo lugar há três anos, o aluguel dela nunca aumentou de preço. Mas sabendo dos altos reajustes que vêm sendo aplicados, ela teme uma possível alteração. Por isso vai se prevenir e conversar com os responsáveis. Gosto muito da casa, a casa é muito boa. O proprietário da casa também é uma excelente pessoa. Mas a minha negociação é com a imobiliária, né? Não com o proprietário. Nos últimos 12 meses, o IGPM, índice que corrige o valor do aluguel, teve alta de 31,1%. O maior percentual de reajuste dos últimos 18 anos. Segundo a Daiane, que é dona desta imobiliária em Aracatuba, inquilinos do estado de São Paulo têm entrado na justiça para evitar o reajuste do aluguel pelo IGPM, apesar do mesmo estar descrito na maioria dos contratos. As decisões têm sido favoráveis a esses locatários. E a justiça tem permitido, nesses casos, o reajuste ser feito por outro índice, o IPCA, que mede a inflação e que hoje está na faixa de pouco mais de 5%. 35% dos casos de reajuste de aluguel, o IPCA já substituiu o IGPM. Então, assim, existe um bom senso para que isso aconteça, justamente pelos altos índices. Mas, para pedir a revisão dos contratos e a mudança do indicador do reajuste do aluguel, não é preciso extremos. Manter o bom senso conversando com imobiliárias e proprietários de imóveis pode ser uma saída. Neste momento, eu acredito que o diálogo entre as partes seria a melhor solução. Então, na hora do reajuste, eu acredito que deve haver um bom senso das partes para que eles conversem e cheguem a um denominador comum.